Aí pessoal, olha o tamanho da bicha, é maior do que eu, olha o tamanho, olha aqui, a gossura, aqui é Japungô, a gente faz isso, para não estar machucando, isso é coelho, é tudo que a gente pega, aí ó, isso já é a segunda cobra que eu vou pegando, não deixa o pessoal matar não, vou soltar ela aí, a natureza, aqui é a turma de Jerry Mario aqui, a 252, estamos por cá, tá aí Thiago, câmera, soltar ela Thiago, vamos soltar ela, fazer a soltura da bichinha, fazer a soltura, pode até querer, vamos soltar ela ali, que aqui é mais fácil, é pesada, não, é pesada, não sabe, está pesada no dia a esquiva, pesa mais, pesa mais, vai, 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 vai a soltura dela agora, vai levando para dar o bote em mim, olha, vai, vai levando para dar o bote em mim, olha, aí fazendo a soltura da bichinha aí vai embora vai embora vai embora ela faz só o rabo é da gostura da minha mulher com o meu braço vai embora procurar seu habitat natural show é isso aí